Olá, Bernatinho, hoje tudo bem com vocês? Hoje é dia de resenha, hoje é dia a gente falar de um produtinho sensacional que promete deixar os seus cabelos preto, pretinho, preto, sem química, sem precisar usar OX, né? É, aquele preto, preto básico, olha esse cabelo, olha como ele tá preto, pretinho, do jeito que a gente gosta, como assim, maluca, você pintou o cabelo de maçala? Era só pra dar um reflexo, tá? Mas não dá, o preto é preto, combina mais comigo do que o cabelo vermelho, chegou a arrimar, mas antes de falar desse produto maravilhoso, desse lançamento, já deu like nesse vídeo, já se inscreveu no canal, já ativou esta bendita sineta, Não, gente, ative o sininho, que aí vocês vão saber quando é que eu estou na área pra vocês, certo? E não se esquece de me seguir lá no Instagram, que é o lili.bonita, lá você sabe tudo, primeira mão, antes de vir aqui pro canal, tá bom? Vamos lá falar de uma máscara lançamento da Salon Line, que é essa máscara para matizadoras, para cabelos pretos do meu lizo. Gente, olha a máscara, cheirinho maravilhoso. E se vocês não quiserem ficar com as más pretas, então, meu amor, use luva, tá? Porque eu usei detergente, eu usei que boa, eu usei não sei o que, eu usei não sei o que, eu não sei o que, eu lavei a mão, lavei, 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 e a mão continuava preta, certo? A última coisa que eu fiz foi lavar a mão com álcool oxigenado, foi que deu mais certo, mas a mão ainda continuou assim, meia roxinha, tá? Vamos lá pro nosso passo a passo, vocês vão ver como é que ficaram as minhas mãozinhas, tá bom? E a gente já volta pra falar dessa maravilha, vem! Bom, meus amores, meu cabelo já tá lavado, tá? E seco, como eles pedem. O cabelo é que tá limpo e seco. Então, tá aqui meu cabelo lavado, sequíssimo e embaraçou. E vamos lá aplicar a máscara, meu lizo, máscara matizadora preta, né? Preto básico, aí, da meu lizo, sala online. A máscara super cheirosa, eu vou colocar na cumbuca. E a consistência dela é uma consistência grossa, tá? Tem um cheiro gostoso, gostei do cheiro. Eu vou estar apagando isso com um pincel. E assim, não tenho luva. Não achei a luva. Então, isso aqui vai manchar minhas unhas, tá? Mas, usem luva. Eu vou começar a passar e como eu passo... Vou começar a passar do jeito que eu passo a tinta. Começando sempre pela frente do cabelo. Isso eu amo que nem cuscucha, né? Então, vamos lá começar a passar o máscara matizador da sala online. A máscara matizadora, meu lizo, preto, garante regeneração da fibra, hidratação intensa, maciez, nutrição e reparação dos cabelos danificados. Além disso, traz brilho intenso e ajuda a manter a cor viva dos fios. A máscara matizadora possui fórmula enriquecida com mix de aminoácidos, depantenol e óleo de coco. Que juntos garantem matização intensa com efeito profissional e manutenção da cor. Além de proporcionar brilho, maciez e deixa seus pretos mais radiantes, tá? Essa máscara pode ser usada em cabelos lisos, ondulados, quimicamente tratados, inclusive com ene, tá? Por se tratar de uma máscara matizadora, vai ajudar aí a realçar mais o preto dos seus fios. Com aquele brilho sensacional. Bom, misláticos, hoje vocês viram aí o passo a passo, tá? Vocês viram aí como é que eu passei a bagaça no cabelo. E eu quero ressaltar uma coisa aqui a vocês. O fabricante pede pra passar essa mistura, esse matizador com os cabelos secos. A maioria dos matizadores que eu já usei, eles pedem passar com o cabelo ainda úmido. Gente, minha mãe tinha usado primeiro do que eu, né? E eu passei no cabelo dela com o cabelo ainda úmido. Eu achei que o passar foi melhor com o cabelo úmido do que passar a mistura no cabelo seco. Por quê? Porque além de você gastar muito produto, fica um pouco dificultoso de você iluvar este cabelo com o creme, tá? Fica muito dificultoso. Aliás, como ele é um creme bem espesso, bem consistente, você iluvar no cabelo seco dá um pouco de dificuldade. Acaba partindo os fios, demora mais e faz mais meleira, tá? Então, quando vocês forem usar, vocês usam, se vocês quiserem também, tá? Com o cabelo um pouco ainda assim úmido, certo? Porque aí vai render mais o produto e vai espalhar bem mais ainda a máscara. Bom, a máscara é uma máscara de 300 gramas que custa 35 reais. Uma outra ressalva que eu vou dar aqui em relação a essa máscara. Tem uma, Tô de Cacho, não sei por que é a linha do meu liso, mas tem a Tô de Cacho que tem máscara matizadora para cabelo vermelho. Salon Line, por favor, né? Tem máscara matizadora para cabelos vermelhos de 500 gramas que custa 28 reais. A do meu liso de 300 gramas custa 35 conto. Salon Line, vamos colocar Tô de Cacho, por favor, preto, tá? Já tem para loiro, tem para cabelo vermelho. Bota Tô de Cacho para cabelo preto, por favor. Vamos botar essa cacheada preta aí para usar tonalizante também, né? E eu também que sou lisa. Pelo amor de pai, né? Bom, a máscara é bem consistente. Como eu falei a vocês, com o cabelo seco ela não vai render, tá? Então aqui mais ou menos já fiz duas aplicações. Uma no cabelo de minha mãe, uma no meu cabelo, certo? Como você virou aí, a minha mão ficou bem preta. Então usem luvas e o engraçado, eu estava fazendo um vídeo de culinária e pensando como é que eu vou terminar essa culinária com essas mãos pretas. Que eu tinha que finalizar o vídeo do creme, né? Imaginem eu aparecer lá com a mão preta, mas eu consegui tirar a tinta da mão. Bom, gente, eu fiz, tá? E a minha raiz ficou bem preta. Eu consegui tirar a mancha da testa, do pescoço normal. Sai água roxa, tá? Sai água roxa. E eu lavei o cabelo novamente para ter certeza que ia continuar matizado. Pois o problema do meu cabelo não é o comprimento, que o comprimento está escuro. Mas sim a minha raiz, que está um castanho avermelhado. Ainda mais que eu pintei de maçalo escuro. Aí a minha raiz, o natucor, desbota rapidamente. E eu fiquei com a raiz avermelhada. Mas ele pintou bastante a minha raiz. E já é a segunda lavagem que eu fiz com ele. E olha, o cabelo está bem pretinho. Então eu fiquei com aquele medo assim. Se pintou minha mão desse jeito, deve pintar o cabelo também do mesmo jeito. E realmente eu vi um resultado legal. Agora sim, em relação a cabelos brancos. Que eu sei que vocês vão me perguntar. Lili, cobre cabelos brancos? Não. Não cobre 100% cabelos brancos. Minha mãe tem cabelo branco. E alguns fios cobriram. E outros ficaram daquela cor cobre. Então não cobre cabelos brancos. É uma máscara de hidratação com pigmentação. Então pode ser usado em qualquer tipo de cabelo. Quimicamente tratados. Porque quando a gente fala quimicamente tratados. As enezadas parece que não escuta. E vem perguntar. Pode ser usado com o enê? Quimicamente tratado. Já inclui o enê, meu povo. Então pode ser usado em cabelos quimicamente tratados. Cabelos cacheados. Cabelos naturais. Não tem problema nenhum. Porque é uma máscara de hidratação com pigmentação. Não é um tonalizante. Não é uma tinta. É uma máscara matizadora. Essa linha da Salonare, meu liso. Tem para cabelos vermelhos, loiros e castanhos. Então tem a máscara roxa. Tem a máscara vermelha. Tem a máscara marrom. E tem a máscara preta. Custa em torno de R$35 a R$39. Depende muito aí da sua cidade. Eu achei aqui de R$35 e de R$33. Certo? Eu comprei essa aqui lá em Cajazeiras. Lá em Salvador. Eu comprei essa máscara. Bem consistente. Uma máscara bem cheirosa. Mancha pacas. Certo? E ela, além de matizar o cabelo. Além de colocar pigmentação nos fios. Ela ainda hidrata os fios. E dá brilho. A máscara contém mix de aminoácidos, depantenol e mais óleo de coco. Você vai lavar o seu cabelo com shampoo. Certo? Vai secar. Como eles mandam aqui. Secar o cabelo e aplicar no cabelo seco. Eu indico a vocês aplicar com o cabelo meio úmido ainda. Tá? E vai esperar o tempo de pausa de 20 minutos. Eu deixei 25 minutos. Tá? E é só xaguar e condicionar como vocês quiserem. Eu vou logo dizendo a vocês. Mancha a toalha. E sai muita água roxa. Nessa minha segunda lavagem ainda estava saindo água roxinha. Mas em compensação o cabelo ficou bem hidratado. E com bastante brilho. É isso aí meus amores. Se vocês encontram esse produto em qualquer loja de cosméticos. Tá? Na sua cidade. Vem de Salon Line. Em qualquer lugar. Certo? Se vocês já usaram. Deixa aqui nos comentários. Que eu quero saber a opinião de vocês. Se você gosta de um cabelo assim. Pretinho. 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 Né? Esse matizador me enganhou. Eu já usei alguns matizadores. Certo? Mas esse daqui. Realmente. Me enganhou. Eu lavei novamente o cabelo. Pra ter certeza que ele não ia desbotar. Saiu água roxa. Saiu água roxa. Mas. O cabelo. Ainda tá. Pretinho. Pretinho. Né? Então é isso aí meus amores. Mais um vídeo pra vocês. Mais uma diquinha. Matizador. Para cabelo preto. Da Salon Line. Não se esqueça de deixar aqui o seu comentário. Tá? Dá like nesse vídeo. Se inscrever no canal. Ativar essa bendita sineta. E até o próximo vídeo. Tchau. Fica com Deus. Que eu fui. Tchau. 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 Tchau.